E aí E aí E aí Tem bastante camarão cara Pegar tudo ali Foi E aí galera Mateus ali Dá um peixinho pra nós Esse é um aqui, mas esse que é artificial. Esse é um aqui. Vamos ver se a gente assar com uma areia. Esse é um aqui. 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 Isso é um aqui. Esse aqui. Esse aqui. vem a gente aqui. Tá louco. Tá around the picha. Ah問題to. Tá duro até entrar no saborá. наis. Beleza. Como a bandera. A outra vez que eu coloquei Aí galera, ó Pescadores do interior Tá filmando ainda Um parceiro deu ali Matheus Da igreja aqui de Ribeirão O outro peguei aqui